o que é que o tempero ó por aqui o sol tá aqui tem cebola pimentão tá aqui coelhado já o que gente o doce oi gente tudo bem com vocês tudo bem lá vidas começando aqui mais um vídeo para o canal e olha onde eu tô meu fogão zinha lenha a gente gostou tanto da experiência que vai de fazer a pamonha então hoje eu vou fazer uma comida caipira convida você se inscrever nesse canal se não for inscrito deixar um like bora pra mais um vídeo aí gente o pessoal o edivan tá aqui com o nosso amigo mexendo ali que vai concretar né tá mexendo na obra e eu vou fazer um franguinho aqui vou fazer um arrozinho feijãozinho mas né verdurinha e vamos fazer que essa comida delícia eu vou mostrar tudo pra vocês vocês virem no último vídeo né a pamonha nunca tinha feito uma pamonha gente aí eu fiz a primeira vez com uma delícia eu fiquei assim toda né assim feliz deve ter conseguido fazer porque na minha infância minha avó minhas tias reunia na fazenda né pra fazer pamonha e era aquele evento todo mundo junto e era muito legal e ontem foi muito legal com as minhas amigas aqui o edivão nicolas a gente fazendo pamonha deu muita pamonha e fizemos bolo de milho curau foi muito legal comemos milho cozido foi muito legal muito legal mesmo e é o que a gente gosta é o que a gente sente feliz e a gente tá assim bem animado mesmo com a obra com a vida aqui é o que a gente gosta né o que a gente gosta não se discute então é ó o edivan tá ali mexendo né para você que está chegando agora estamos construindo uma casa aqui ó depois eu vou mostrar pra vocês ali o que que eles estão fazendo agora bora pro almoço que daqui a pouco tá todo mundo com fome né vou cortar um franguinho agora fazer meus temperos né tô aqui já preparando aqui então vamos lá vamos fazer almoço olha gente vou cortar esse frango aqui agora frango inteiro para eu fazer ele bem saboroso de um jeito que eu faço ao molho esse aqui é alho ó aqui na cidade a gente compra alho assim a granel e aqui tem 20 reais de alho olha o tanto de alho gente aí eu já quero aproveitar e fazer um tempero para guardar né olha gente terminei de cortar o frango agora eu vou deixar ele aqui um pouco de molho no vinagre pode ser limão também para poder tirar esse cheiro forte né que o frango tem vou deixar aqui enquanto eu preparo o tempero aqui tem cebola pimentão e aquela pimentinha pequenininha de cheiro sabe aqui chama pimenta de cheiro uma pequenininha e aqui tem alho agora eu vou triturar para a gente começar a preparar o frango e aí Ó, o alho e aqui o temperinho. Aí eu já coloquei a panela ali no fogo, ó. Aí agora a gente vai escorrer esse frango pra gente começar a temperar. Então agora, pessoal, eu vou escorrer aqui esse frango pra gente já colocar ali na panela. Eu vou colocar aqui a peixeira. Colocar açafrão. Não, primeiro eu vou colocar o alho. Depois eu vou assar o alho. Então, eu vou colocar o alho. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. 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 Eu vou colocar. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou apurar aqui. E vou colocar aqui. Eu 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 vou colocar aqui. Então eu vou fazer o milho aqui com manteiga, margarina, né? Vou derreter aqui. Vamos lá. E um dia ela disse, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful, and maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away, then I am yours, cause I want you, and I wanted you to know. Tá vindo show, tá? Olha gente, o tempo mudou de uma hora pra outra. Tá um sol quente, e olha como tá escuro. Olha aí, pra lá tá já chovendo. Oi gente, voltando aqui depois do almoço. Vocês viram aí que delícia de almoço. Agora eu vou fazer aqui um doce de leite no fogão, a lenha. E o marido tá aqui fazendo, ó, barulho, porque ele tá trabalhando, arrumando as ferramentas pra amanhã. Então vamos aqui fazer a receita. Já coloquei o leite aqui, o leite tá coalhado, vou mostrar pra vocês e vou falar aqui como é que é que faz esse doce, é maravilhoso. Tá aqui coalhado já, ó, coalhadinho, ó, porque ele coalhou, sabe? Agora eu vou pôr o açúcar e nós vamos deixar ele aqui no fogão fervendo. Aí eu vou colocar aqui, gente, duas canequinhas dessa de açúcar pra fazer aqui o doce. E aí depois a gente vai mexer aqui fora do fogo e depois vai deixar ali no fogo. Ele vai ferver, vai separar do soro e depois vai virar aquele docinho coalhado. Aí a gente vai deixar ele reduzir aqui no fogo. Olha, gente, terminei aqui o doce, já tá tarde. Esse doce demorou, mas, ó, sai na fumacinha. Aí amanhã de dia eu mostro pra vocês como é que vai ficar, porque agora tá com a luz aqui, né, amarela. Doce de leite, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês amanhã, tá bom? Bom dia, gente. Sete e meia da manhã, olha só como tá alto. Já tá muito sol por aqui. Os meninos já começaram a mexer aqui já tem um tempinho, ó. E agora eu vou aqui no barracão ver o nosso doce desse leite. A gente dá uma limpada aqui hoje. Hoje eles fizeram o café da manhã aqui. Ó, o foguinho já tá aceso por aqui, ó. Olha aqui, gente, o doce, ó. Super fácil de fazer. Você coloca açúcar lá, né, no leite coalhado. Mexe um pouquinho, depois coloca no fogo e deixa lá. Só que demorou muito, muito, porque era dois litros de leite. Demorou bastante pra ficar pronto. Acho umas três horas no fogo. Mas olha aí. Olha isso aí, ó. Delícia, hein? Eu amo esse doce, gente, de leite coalhado. Ó. Muito fácil de fazer. Não pode mexer quando ele tá no fogo de forma alguma. Abaixa o fogo e deixa lá. Aí você pensa que não vai dar certo. Mas acaba dando certo, ó. Muito bom. Agora eu vou colocar no vidro fechadinho e guardar na geladeira. Cafézinho, gente? Hum. Cafézinho de roça. Tô pensando aqui o que eu faço pro almoço hoje. Eu vou lá comprar uma carninha. Hoje eu faço carninha de porco. Frango eu já fiz ontem, né? Os meninos estão aqui barulhando aqui, ó, na obra. Hum. O que que eu faço pro almoço? Vamos ver. Ainda bem que tá cedo. Fazer o almoço em cedo logo hoje. Colocar um feijão pra cozinhar. Tem que ir lá comprar um feijão marrom. Uma carne. Hum. Aí tem verdura, tem legumes. Vamos ver o que que eu faço hoje. Acho que vou fazer um macarrão, né? O pessoal gosta de macarrão. E macarrão no fogão além também fica muito bom com o queijinho assim ralado. Hum. Vou fazer macarrão. Vamos ver o que que eu vou fazer. Ai, gente. Esse café tá tão bom. O meu maridinho que fez. Hoje ele acordou mais cedo. Eu acordei agora, sete e pouco. Porque ontem eu saí daqui muito tarde. Vocês viram aí, né? Fazendo doce. Terminei tarde. Aí lá, meu cabelo. Só com shampoo. Eu tava com todo sono. Que nem o amaciador, né? Que fala em Portugal. O condicionador. Eu passei no cabelo, olha. O cabelo tá todo... Dormiu sem pentear o cabelo. Sem passar condicionador. Não consigo dormir com o cabelo cheiro de fumaça, gente. Mas até que ele se saiu bem, ó. Não penteei, não passei. Ele tá massinho. Só que tá todo amassado. Ai, ai. Coisas do cansaço. Hoje eu tô um pouco cansada. Porque tem dois dias que eu tô ficando muito em pé aqui, né? No cigãozinho além. Mas eu gosto, né? Pessoal, descansa, descansa. Mas eu gosto de fazer as coisas. Então, eu também tenho que preparar o alho. Vocês lembram que eu comprei um sacão de alho? Então, vamos ver o que eu faço hoje aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? E aí? É. Agora, não tá ficando. Agora, não vai adiantar muita coisa, não. Aí, agora... Agora... Ela vem pra cá um pouquinho? Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Dá pra vir pra cá um pouquinho? Vai. Aí. Tá bom. Vai beber. Vai. Tá bom, Edson. Tá bom. Tá bom. Tem que tirar pra guardar. Eu vou deixar esse aqui feito, Edson. O que? Esse aqui, ó. Pra montar o ponto aqui de cima do banheiro. A lâmina já cortou muito de jeito. Já, eu perro isso Vem Corta Vou levar só até ali Deixar a garagem para fazer os pedaços depois O pedaço aí O pedaço aí É O pedo O pedo E ae E ae O pedo E ae E ae E ae Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.